Hoje a feira deu certo não, hein? Vai ficar com o peicinho amarelado aqui, hein? Quebrou agora, tá quebrado. É, pessoal, nesse daqui foi lá no teclado. E aí, meus amigos, todo dia com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, e hoje eu tô aqui na feira que meio que me revelou aí, né? No meio de caçada gamer. A primeira feira que eu vim fazer uma caçada foi essa feira aqui de Suzano, na Dona Benta. Onde eu encontrei aí uma Donkey Kong 2, tá? Tava eu e meu colega aí, a gente pagou 5 reais. Foi 5 ou foi 2 reais, eu acho? Uma Donkey Kong 2, original, toda zoada. Aí a partir daí que eu comecei a fazer os vídeos e tudo mais, né? Hoje eu saí de um vestibular, fui prestar um vestibular da pós-graduação aqui em Suzano, no Instituto Federal. Prova difícil, né? Aí eu falei, ah, eu tô aproveitando, né? A viagem que eu tô aqui em Suzano mesmo. Vou lá ver se eu consigo fazer uma caçadinha na feira do rolo da Dona Benta. Essa feira do rolo, gente, era uma das maiores que tinha aqui. Só que ela foi mudando, mudando. Antigamente era ali embaixo, aí agora voltou aqui pra cima. Mas hoje tá embaçado, né? Conversei com o rapaz ali, perguntei se não tava mais existindo a feira do rolo. Ele falou que existe. Mas chegou polícia, né? Aí o pessoal saiu, todo mundo saiu. Tem uns 2, 3 gatos pingados ali, mas não tinha nada lá de interessante. Então agora eu tô voltando aí lá pro mercado onde eu deixei o carro estacionado ali. E vou fazer uma caçada aí agora na casa de um outro caçador, né? Um rapaz que revende também. Vamos ver se ele tem algumas coisas lá num preço interessante pra mim poder pegar, repassar, né? Fazer uns negócios com os itens e alguma coisa aí, quem sabe, vim pra coleção também. Então me acompanha aí nesse vídeo. Já deixa o like aí, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, beleza? Aí galera, tô aqui na casa de um caçador. Não sei se ele quer se identificar. Quer se identificar ou não? Opa! Pode? Pode. Tranquilo. O Suliba aí, ó. O Suliba. Beleza, rapaziada? Vendendo aí umas coisinhas. Aqui tá a coleção dele, pessoal, né? Ele também tá vendendo aí. Vamos ver aí se a gente faz... Se a gente faz aí um lote, tá aí o gato dele aí avaliando pra mim. Tá avaliando aí. E aí, tá valendo ou não tá? Ele é filmente, ele... Não gosta que você vende as coisas, né? Toda vez eu tô aqui vendendo as coisas, eu fico em cima. É filmente, ele tá não é vendendo as coisas, não. Esse Super Nintendo aqui, você falou que ele tá com defeito, hein? Esse aqui é o que não liga ou é o que liga e não dá imagem? Esse é o que não liga. Não, eu não ligo. Não liga. E esse daqui? Esse daí ele liga. A luzinha só tem uma daimada. Entende? Tá não certinho. Esse aqui é o que tá bonitão, né? Ainda tá no maninho. Ah, até tem, hein, Suliba? Tem? Ó, um rachadinho aí. Aqui, ó. Um rachadinho ali. Só que é verdade. Você tem um olho bom. Você tá aqui no canal. Tá com cheirinho também, ó. Tá com cheirinho? É, você tá ligado, né? Isso aí também dá uma desvalorizada, né? E vai colocar aquele rachadinho lá acedou, aí fica... Fica valorizado. Tá com 64. Descontrolezinha aí. Ó, eu fiquei interessado em algumas coisas aqui, Suliba. A ver se eu pego alguma coisa pra portátil. Vou separar aqui que eu vou ficar... Que eu tenho interesse em ficar, né? E aí a gente vai ver. Se você vai fazer um preço bacana. Nossa, mano. Descobre. Esses controlezinhos aqui. Esses dias saiu um leilão desse controle, hein? No grupo Top Games. Mas ele tava com caixa completo e manual. Saiu por 280. Saiu. Ultimamente os leilões estão saindo bem baratinho, mano. Muito barato. Aí, ó. Ó, eu vou separar aqui o que eu quero. Aí você me fala depois qual que vai ser o preço. Até essa mortal que eu peguei ela, só que ela não funcionou. Não? Foi de nauzinha. Então tá que ela não mata. Tá que ela não mata já. Eu queria fazer a... Ressuscitar ela, mas... Tá difícil. Você manja ressuscitar cartucho? Eu manjo nada. Eu queria achar alguém ressuscitado pra mim. É, aí é complicado, hein? Então, mas depende de quanto você vai fazendo esses Nintendo aí, ó. Assim funcionar. Vê quanto é que fica esse lote aqui, ó. Esse controle aqui tá quebradinho aqui. Você testou, Surilo? Testei. Esse funciona? Mas dá trabalho essa posição profissional, mano. Funciona? Funciona. Por que que dá trabalho? Ah, sei lá. Tem que conectar o jeito certo. Esse negócio tem que ser a posição certa. Ah, é que é infravermelho, né? Qualquer coisinha perde o sinal, mano. Qualquer coisinha perde o sinal, mano. Tô ligado. Não gostei muito não. É, esse daí é mais só pra você ter de enfeite. De enfeite mesmo. Já pensou? Você tá jogando isso aqui, o Mortal Kombat, lá. Você vai dar um combo no cara e perde o sinal. Lascou. Aqui, tá funcionando? Esse daí eu não sei não, porque eu nunca tive um videogame desse. Eita, Surilo. E agora? Nunca tive nada. No estado mesmo? Eu queria comprar aquele seu. No estado aí? Bom, e esse daqui é o meu controle que eu tinha emprestado. Aí agora eu vou jogar o Resident. Resident 2, direto do 64. E aí, quanto é que fica esse lote aí, junto com esses... Esses dois aqui? É. Vamos ver. Vamos ver. Pera aí. R$250,00. Aqueles controles ali você tirou que você vai vender mais caro, né? Mais quanto você venderia ele? Se eu fosse vender ele não pra você, eu consigo fazer R$100,00. Com tudo? Com esse controle. Não, no controle ali. Em um controle? Não, nos controles, os dois. Aqui, os dois controles. Ah, o kit. O kit, é. Sem qual? Não, eu consigo fazer. Valeu. E aqui... Aqui, 250. Nesse lote aí? É. Eita, Súdia. Com os três índices no estado? Os dois no estado. Ah, mas o controle também, né? Esse controle aí, é certeza que tá funcionando. Ah, eu tenho o controle desse aí sem funcionar, mano. Sem? Aham. Mas esse daí eu acho que funciona. Vamos tentar ele lá. Aí é complicado, hein? O meu não funciona, mano. O meu videogame. Você não funciona lá? Não, o meu não funciona, infelizmente. Esse controle não funciona, mano. Ah, e aí, Solilo. Esse daí eu acho que funciona. Cara... Tá funcionando mesmo? Os dois tá. Testado aí. 250. Cada item fica por quanto aí? Não é nem fiz esse controle. Ô, mano. Mas só tem dois... Sete. Dois funcionando, né? Qual? Você tem certeza que tá funcionando? Esses dois aqui funcionando. Ah, esses dois também tá funcionando. Um, dois, três, quatro. Esses dois tão funcionando? Isso. Os dois estão funcionando também. Tem certeza? Certeza. Aí, pessoal. Nesse daqui ele quer 100 conto. Nesse kit. Aí, não sei, hein? Aqui, deixa eu ver quantas pilhas vai. Uma, duas, três, quatro pilhas, cara. Apalito, né? Apalito. Vixi. Pra funcionar isso aqui, vai uma grana, hein? Oito pilhas, mano. Olha aí, como é que é? Made in Taiwan. E a Bazuca Scope, você tá pedindo quanto nela? Eita, preula. Quebrou agora. Tá quebrada, hein? Quebrou. Aí você vai ter que levar. Essa daqui você tá passando lá por quanto, seu livro? Ela dá 150 conto nela com o cartuchinho. O negócio tudinho. Ela tá completa não, né? Tá. Com os acessórios ali? É, o acessório é o que vai na coisa, né? Que vai no videogame. Aí atrás do Nintendo. Ah, do Nintendo aqui, né? Ó, mas e aqui? Vê se você consegue dar uma melhorada aí, Sulivan. A maioria das coisas aqui tá no estado. No estado, na verdade, isso aqui não tá funcionando, né? Que você falou. O controle também a gente não sabe. Ixi, vai cair aí, mano. Vai cair. Vai não. Esse aí é o receptor? Receptor. Receptor. Aí, pessoal. A gente tá numa briga de faca aqui. Tá complicado, viu? Ele não quer arredar o pé. Falando aqui, ó. 220 a gente fechou aqui? 250. Não, 220, pô. Tá bom. Ó. Sempre fechar 250. Ele não quer fazer um meio termo. Ele quer fechar por 250. O Master. Esse Master tá funcionando. Só que tá com vários detalhezinhos, hein, seu livro? Aqui tá funcionando. Aí tá perfeito. É. E esses dois estão com defeito. Perfeito. Aqui tá no estado. A gente não sabe se tá funcionando. Aí tem aí um controlezinho paralelo pra mandar junto com o Super. E dois jogos aqui que ele também não sabe se funciona. Funciona sim, isso daí. Ah, mas cadê o funcionamento dele aí? Não, o Paulo testou na feira. Então. Você testou na feira, hein? Ah, foi lá funcionar. Não tem que ter que funcionar ainda. Aí aqui era outra coisa, né? Já era. Aqui moeu. Não vai ser mais, não. 250. Ah, as fita e... Aí, tô levando fiado, né? Né, ô, Suílio? Tô levando fiado. Quando for umas 5 horas eu venho aqui pagar. Ele fechou mesmo, foi em quanto? Fechou. 300. Caramba, já aumentou, mano. 250. 250. Dois nintendo sem funcionar, um nintendo funcionando, o mato funcionando, controlezinho. E as coisas no estado ali, esse controle aqui é meu. Bom, aí mais tarde eu venho aí pra pagar, então. Você me lembra, ô, Suílio? Por favor. Você tá ligado que você tá esquecido, né? E aqui estou eu depois de muito tempo dessa caçada pra finalizar esse vídeo. Bom, gente. Hoje é o último dia do ano. Então eu venho desejar pra vocês aí um feliz ano novo. Que em 2020 agora, né? Todos possam ter aí um ano maravilhoso e abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então vamos lá. Eu tô aqui com os itens da caçada, né? Alguns que sobraram. A maioria eu peguei pra mim poder estar passando pra frente, tá? E eu consegui algo, gente, que veio pra minha coleção ali, né? Eu falei pra ele assim, ah, e esse controle paralelo aqui, né? Que ele tava me passando ali a faca, né? Aí eu falei, ah, vou meter o louco aqui, né? Eu falei, ah, e esse controle paralelo aqui e tal? Aí ele foi, né? E fez junto do lote lá. Só que o controle paralelo que eu me referi era esse aqui, ó. Mas se a gente for pensar bem, esse é um controle paralelo de Super Nintendo, né? Que não é feito para o Super Nintendo, porém ele é original do Super Pro System 16. Então é um controle paralelo do Super Nintendo. Ele é um controle do Super Pro System 16, gente. Que é um videogame muito desconhecido aí pela maioria das pessoas, tá? Que é um clone de Super Nintendo. Antigamente era simples a gente encontrar clone de Nintendinho, né? Do Nintendo 8-bits. Que lá naquela época não podia se importar produtos de fora. Então as empresas nacionais acabavam fazendo os clones, né? Só que aí depois de um tempo, aí ficou mais fácil de se importar, né? Que foi lá na década de 90, onde saiu o Super Nintendo. E poucos clones, assim, se eu não me engano, esse aqui é o único clone de Super Nintendo que existe, tá? Daquela época, se eu não me engano. Aí foi feito pelas chips do Brasil. E ainda vou fazer um vídeo, gente, mais completinho desse console aqui. Eu procurei aqui, fiz as pesquisas, mas eu não consegui encontrar muita coisa. Porque é bem difícil mesmo encontrar conteúdo dele, tá bom? Então olha aí, ó, gente. Eu já fiz já um vídeo desse item. Eu indo fazer a caçada, tá aí no canal, tá bom? Esse aqui é um clone, então, do Super Nintendo. Aqui as conexões dele. É uma conexão simples, né? Aquela de DVD, ó. Eu tô aqui, ó, com o meu cabo de DVD, eu consigo ligar ele. De três pontas. Tá? Aí vai uma fontezinha aqui. Ele funciona RF também. Ele não tem nenhum tipo de trava aqui, ó. Na minha opinião, esse aqui, ele até é melhor, mais vantajoso do que o próprio Super Nintendo original. Tá? Fiz alguns testes no vídeo da caçada dele. Coloquei uma fita especial, funcionou. Coloquei fitas paralelas, ele funcionou também. Tá? Então, ele não tem trava de região também. É um videogame muito bom, cara. Gostei. Esse daqui, na minha opinião, é melhor até que o original. É a mesma situação do Phantom System com o Nintendinho, né? Que o Phantom System, ele é um pouco melhor aí do que o próprio Nintendinho, né? Bom, gente, então, ó, vamos fazer o teste. Eu vou ligar aqui. E a gente vai fazer o teste desse controle, cara. Tô muito feliz, porque eu até então só tinha o console aqui, né? Não tinha o controle. E agora, completei aí o console, né? Com o controle. E esse controle aqui, ó, ó, mais uma vantagem aí sobre o original. Eu tô aqui com um controle paralelo de Super Nintendo, que também funciona nele, tá? Mas, olha só como tem mais coisas aí, ó. O controle, né, original do ProSystem 16. Ele é um controle turbo, tá? Dá pra você programar aqui, ó, a velocidade dos botões. Por exemplo, aqui, ó, o Y. Se você põe na chave aqui, ó, do meio, e você deixa o Y pressionado. Se for um joguinho de luta, dá pra ver melhor. Ele dá uns golpezinhos assim e para, rápido, né? Se você deixar ele no último... Opa, tava no Y. É o X, na verdade, aqui, né? Se você deixar ele no último, aqui, na velocidade 3, que eu falo, aí ele fica ali infinito, ó. Você deixa aqui apertado, assim, ó, pressionado, e ele fica infinito, batendo, tá? E tem aqui também, ó, os módulos do Start, né? Que pra você deixar em câmera lenta, cara, é um turbo também que você faz no Start, que ele fica apertando Start e desapertando direto, né? Então tem aqui, ó, as velocidades. Tem o Slow 1 e o Slow 2. Não sei se vai focar muito bem, tá bom? Então você pode mudar aqui, ó. Esse controle, ele tá com Start meio ruim. Depois eu vou abrir ele pra ver se eu consigo limpar os contatos e ele volte a funcionar. Mas quando eu quero usar o Start, eu ponho aqui, ó, muda a chavinha aqui, ó, pôs Slow 1. Aí ele vai e aperta Start, né? E funciona. Bom, gente, então vamos ver o bichão funcionando, ó. Essa aqui é uma fita paralela, gente. Paralela que só funciona em Super Nintendo destravado. O que que isso quer dizer? Existe o Super Nintendo destravado também. Tem um vídeo aqui no canal, tá, gente? Falando sobre isso. O Super Nintendo destravado, ele é destravado na placa. Você levanta uma perninha ali, agora eu não lembro qual é o componente. Você levanta essa perninha dele e ele fica destravado pra funcionar os jogos piratas. E assim, vocês podem falar, Ah, Edu, eu tenho um Super Nintendo aqui que ele é travado, mas funciona jogos piratas nele. E isso acontece quando no chip da fita paralela tem o destrave, tá bom? Nesse caso aqui, essa fita paralela não tem o destrave no chip dela. Então, ele vai exigir que o Super Nintendo seja destravado na placa dele. Entendeu aí a lógica? Beleza? Então, gente, ó. Funcionando aqui de boa. Quer ver? Eu vou apertar o Start aqui, né? Eu mudo aqui a chavinha, ó. Vamos lá. Pra frente, pra cima. BBA, pra baixo, pra cima B. Pra baixo, pra cima B. Aê, funcionou. Aê. Pronto. Porque, ó, nessas opções aqui, eu vou mostrar pra vocês isso na prática. Eu vou habilitar aqui o Pause. Cadê o Pause? Aqui, ó. Enable Pause. Tá? Aí, aperta aqui. Aqui, ó, acho que eu deixo no tempo infinito. Deixa eu ver. Bom, sei lá. Mas tá bom, vamos lá. O importante é que habilitei as coisas aqui. E vamos jogar de dois. Escolhi aqui o Sub Zero. Olha, gente, eu tô produzindo o vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui tá sendo produzido agora. Terminando agora, né? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês aí as funções. Na prática. Olha que legal. Primeiro, vamos começar com Pause. Ó. No Slow. Ih, cara. Olha lá. No Slow 2, ó. Como tá bem lento, ó. É porque ele tem a função de apertar e desapertar o Start. Rápido, ó. Aí parece que tá a câmera lenta, né, ó. Olha que legal. Agora, esse aqui é o máximo. Agora o Slow 1, que é menos, ó. Olha lá. É mais rápido, né, na verdade, ó. Olha lá. Então, agora, o Y. Ó. Aperta o Y aqui, ó. Ele só dá uma, né. Quando você põe aqui no meio, ó. Apertei o Y. E, no último. Nossa, estranho. Porque, assim, ó. Em alguns. No Street Fighter, por exemplo. Quando eu apertava. Quando eu colocava no meio. Aqui, ó. Tipo, ele dava três. Mais ou menos três, assim. Parava. Aí, no último aqui, ele ia direto. No Mortal Kombat, tá diferente. Mas, tá aí, ó. Agora vocês sabem pra que serve a função do Turbo. Olha que legal, hein. Então, gente. Tô bastante feliz aí com essa aquisição. Esse aqui foi o único item que eu peguei pra deixar na coleção. Que foi o controle do Super Pro System 16. Tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí. A gente se vê aí no ano que vem. E deixa o like aí se você assistiu até agora. Coloca aí Super Pro System 16. Que eu vou saber que vocês assistiram até o final, tá bom? Então, um forte abraço aí. Nos vemos em 2020. Falou, galera.